Então, minha gente, olha esse recheio maravilhoso que eu vou estar passando para vocês, gente, delicioso, muito gostoso, fique aí ligadinho aí, gente, vamos para a receita desse recheio de doce de leite que é uma delícia, vamos lá para a receita? Gente, então, para esse doce de leite nós vamos precisar de uma colher de sopa de farinha, uma pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de leite em pó, tá? E aqui temos 50 ml de leite, meia caixinha de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. E aqui, gente, nós temos uma colher de sopa de margarina, 50 gramas de açúcar e 50 ml de leite. Para começar, gente, vamos estar misturando nessa vasilha, tá? Vamos estar colocando o leite em pó, o açúcar, o sal e a farinha, tá, gente? Vamos mexer, estar misturando todos esses ingredientes secos, tá? Aí, gente, depois de mexido, vamos estar colocando o nosso leite condensado, o creme de leite e o leite, tá? Vamos mexer bastante, tá? Para não ficar nenhuma palotinha, tá? De farinha ou de leite em pó, viu? E vamos, gente, reservar essa mistura, tá? Essa aí é a primeira etapa, tá bom? E agora, gente, na panela, nós vamos estar colocando o açúcar, tá? E vamos levar ao fogo, gente, tá? E esse açúcar, ele tem que ficar bem dourado, tá? Bem douradinho, porque vai ficar mais parecido com o doce de leite e o gostinho também, tá? E aí, gente, ele já está no ponto, tá vendo? Ele tem que ficar bem douradinho, tá? O açúcar. E chegando nesse ponto, gente, você vai estar colocando a margarina, tá? E vai deixar ela derreter completamente, viu? Mexendo sempre, tá, gente? Para não queimar o seu melado aí, viu? O seu açúcar aí, tá? E depois dela misturada, tá? Derretida, você está colocando o leite, tá? Vai colocando o leite aos poucos, tá? Para não ter perigo de espirrar alguma coisa em vocês, tá? E vai estar colocando, mexendo, tá? E a hora que ele tiver grosso, tá? Já tiver secado bastante o leite, aí já é o nosso ponto do nosso melado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto